Sejam bem-vindos ao meu quarto antigo. Sim, meu quarto antigo. Já faz muito tempo que eu não me sinto confortável nele, não me vejo aqui e nem sequer consigo dormir aqui. Se tem algo que me incomoda, é bagunça. E pra onde eu olho, parece que eu encontro ela. Graças a esse serzinho que agora mora aqui comigo. Desculpa, amor, mas você sabe que é verdade. Vamos começar mudando essa parede, que por mais que eu ame a cor cinza, ela já não faz mais sentido pra mim. E eu escolhi pintar da cor gelo, sim, a mesma cor do quarto do Javi. Pra chegar nesse tom, foi necessário meu pé fazer duas de mão de tinta. E agora já está meio caminho andado, até a escrivaninha já foi pro quarto. Então partiu cabeceira. Eu optei pelo kit cabeceira painel ripado do meu rodapé. E chegou super rápido e você pode comprar pra te auxiliar o kit de instalação lá no site deles também. O ripado é flexível e autocolante, o que deixa tudo muito mais prático. E agora vamos iniciar a parte mais satisfatória, que é colar na parede. Esse processo é realmente super rápido, então em pouco tempo você já vai ter a sua cabeceira prontíssima. Pra finalizar, eu pedi dois quadros pra colocar em cima da cabeceira, com fotos de quando eu ainda estava com o Javi no forninho. Nós medimos e marcamos tudo antes de colar, porque depois que essa fita cola, ela não descola mais. E agora sim, sejam bem-vindos ao meu cantinho. E agora sim, sejam bem-vindos ao meu cantinho.